Olá, nós estamos aqui com Amanda Rodrigues, advogada criminal e professora do direito na escola. Quais são os tipos de violência doméstica que se enquadram na lei Maria da Pega? Na verdade a gente tem a violência psicológica, a física, a patrimonial, a sexual e a moral. São cinco tipos de violência abarcados pela lei Maria da Pega. Você pode dar um exemplo de cada uma delas, por favor? Claro, na verdade a mais comum, do senso comum, é a violência física, que aí afeta a integridade física da mulher. Chute, puxão de cabelo, a mulher é esfaqueada, tiro, em qualquer caso, que tem a sua integridade física abalada, a gente está aí diante de uma violência física. A segunda delas, a gente poderia citar a violência psicológica, que abala diretamente a autoestima da mulher. Então são as violências, a gente fala que às vezes são pequenas violências que às vezes se tornam até maiores do que a própria violência física. É impedir a mulher, por exemplo, de ver um familiar, de usar uma determinada roupa, de falar para ela todos os dias que ela é feia, ou que a amante é melhor do que ela na cama. Todas essas questões, elas infringem muito a mulher no seu ponto de vista psicológico e são enquadradas como violência psicológica pela lei Maria da Pega. A terceira seria a violência patrimonial. E aí diz respeito ao patrimônio mesmo, a bens. Então é reter dinheiro da mulher, aquele caso que o marido fala, ó, você recebeu seu salário, vai para a minha conta, é eu, o dinheiro vai ficar comigo, é eu que pago as contas. Então é reter esses bens dela. É rasgar roupas, quebrar celular. Então as queixas maiores das mulheres na questão da violência patrimonial, é rasgar roupas e quebra de objetos. Jogar objetos também durante a briga, joga prato na mulher, joga copo. Aí você está diante de uma violência patrimonial que você está dilapidando o patrimônio, ainda que seja do casal, é da mulher também, né? A gente tem ainda a violência sexual. A violência sexual, a gente, a mais comum se a gente fala assim, a gente pensa em estupro, né? Em atos abusivos, sexuais, mas além disso, a gente tem que lembrar que a violência sexual também engloba a questão de proibir a mulher de usar métodos contraceptivos. Isso é uma forma de violência sexual. Então impedir que a mulher tome o medicamento, obrigar a mulher a engravidar. Todas essas formas, além do abuso sexual, além do estupro, do atentado, né? Que agora é estupro também, que são os atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Além desses atos, a gente tem que pensar nisso também, que é proibir a mulher de usar métodos contraceptivos e obrigá-la a ter uma gestação que ela não queira. Esse também é violência sexual. Por fim, a gente tem a violência moral, e a violência moral nada mais é do que a violência decorrente dos crimes contra a honra, que são a calúnia, a injúria e a difamação. Três crimes do Código Penal, artigo 138, 139 e 140, e que consiste em quê? A calúnia é imputar um falso crime a essa mulher, a injúria é um xingamento, então chamar a mulher de puta, de safada, são xingamentos. E por fim, o último deles é a difamação, que é falar um fato desonroso em desfavor de uma mulher. Então falar, por exemplo, a minha mulher não vale nada, ela tá saindo com outra pessoa. Então fatos desonrosos. Qualquer desses três crimes contra a honra configuram violência moral. Nós queremos oferecer essa ajuda pra ela. Mesmo sem esse apoio, ela pode quebrar esse ciclo com a ajuda das autoridades. E eu acho importante ressaltar que às vezes ela tem uma crença de que a lei não vai ser efetiva.